Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio deste povo Ele caminhava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio deste povo ele passeava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio deste povo ele caminhava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava O lindo coral de anjo aqui chegou E eram acompanhado o meu Senhor A mesa já está pronta e não falta nada Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio deste povo ele caminhava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava O lindo coral de anjo aqui chegou E eram acompanhado o meu Senhor A mesa já está pronta e não falta nada A mesa já está pronta e não falta nada Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava No meio deste povo ele caminhava Quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava A caminhada que aqui fizemos Sendo acolhidos por essa bela comunidade quilombola aqui de pinhões A igreja Nossa Senhora do Rosário Estamos muito felizes De estar aqui fizemos um longo caminho E queremos agora concluir esse caminho Celebrando o mistério maior da nossa fé O mistério pascal de Jesus Ó meu bom Jesus Perdoai Misericórdia Senhor nosso Perdoai Ó meu bom Jesus Perdoai Perdoai Misericórdia Senhor nosso Perdoai Perdoai A palavra de Deus em todo lugar Fazer Ressoar 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 A palavra de Deus em todo lugar Fazer Ressoar Ressoar A palavra de Deus em todo lugar Fazer Fazer Ressoar 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 A palavra de Deus em todo lugar Fazer Ressoar 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 A palavra de Deus em todo lugar Fazer Ressoar Ressoar A palavra de Deus em todo lugar Fazer Fazer Ressoar Ressoar A palavra de Deus em todo lugar Ressoar Com o negro e com o índio Vamos louvar Vamos louvar E toda a comunidade Vamos festejar Vamos lá Fazer Ressoar Ressoar A palavra de Deus em todo lugar Fazer Ressoar Ressoar A palavra de Deus em todo lugar Vamos ouvir A palavra Bonita Que vai sair daqui Agora É a palavra de Jesus Cristo Filho de Nossa Senhora Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia É a palavra de Jesus Cristo Filho de Nossa Senhora O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Jesus e os discípulos Foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no tempo Os sumos sacerdotes Os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas Quem te deu autoridade para fazer isto Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta Se me responder diz, eu vos direi Com que autoridade eu faço isso O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens Respondei-me Eles discutiam entre si Se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer Porque não acreditastes em João Devemos então dizer Que vinha dos homens Mas eles tinham medo da multidão Mas eles tinham medo da multidão Porque todos de fato Tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse Pois eu também não vos digo Com que autoridade faço essas coisas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Já falou, já falou O Evangelho Jesus já falou O Evangelho Jesus já falou Oxalá o Lobo Seja dado ao Cristo Senhor Oxalá o Lobo Seja dado ao Cristo Senhor O caminho Quantas reflexões importantes nós ouvimos Quantas manifestações Quantos gritos Então a nossa homilia Ela já foi Sendo feita Na reflexão Que fizemos Nesta caminhada Porque também A nossa vida É uma constante caminhada A nossa vida É uma constante procissão Uma constante romaria Que vamos fazendo Unidos Nas nossas lutas Tendo como referência O próprio Jesus E o seu Evangelho Então a minha palavra A palavra mais aqui Em primeiro lugar É uma palavra De agradecimento Por todos aqueles e aquelas Que aceitaram o nosso convite Em participar Dessa caminhada conosco E agradecer ao nosso convite E agradecer àqueles e aquelas E no Evangelho Tendo com o gesto Dessa caminhada Dessa caminhada Dessa romaria Tudo é graça Deus nos conduz A nossa vida É assim Cheia de idas E vindas Muitas vezes Vêm as trevas Mas nas trevas Da nossa vida Sempre está presente A luz e a força Do Cristo ressuscitado Que sempre esteve presente Com o povo preto Na sua resistência Nas suas lutas E que aqui continuam Na busca De vida E justiça O Cristo ressuscitado Que com a sua luz E sua força Também sempre está presente Na vida De todos os atingidos E atingidas Pelos crimes Pelas injustiças Do mundo Que nós possamos então Nos colocar Nesse movimento Pascal Vida E morte Cruz E ressurreição Na certeza De que o Senhor Ressuscitado Está conosco E com todos aqueles Que se colocam Na defesa da vida No compromisso Com o Evangelho E que Ele nos conceda A graça De com Ele E sendo guiados Por Ele Sustentados Pela sua força Estarmos sempre Em movimento Com a sua luz A nos guiar Vamos cantar Indo e vindo Trevas e luz Tudo é graça Deus nos conduz Oferta Que é de sangue e suor De um povo em clamor Que quer livre em cantar Oba, 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 oba Recebe o louro Nossos dons Oba, oba, oba A oferta de nossas razões Oba, oba, oba Recebe, Senhor, pão e vinho Oba, oba, oba A conquista de um povo a caminho Lá vem Lá vem Nas aldeias de ontem Lá vem Lá vem Nas aldeias de hoje Oferta Que é de fé e resistência E de um povo Que é pena Faz que livre em cantar Ó, oferta de fé e resistência, de um povo que pena, mas que é livre em brincar. Oba, 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 recebe do pão nossos dons. Oba, 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 a oferta de nossas nações. Oba, 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 recebe sem o pão e vinho. Oba, 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 a conquista de um povo a caminho. Lá vem das favelas de ontem. Lá vem das favelas de hoje. Oferta de uma luta segreda, de uma gente que espera e quer livre em brincar. Opa, oferta de uma gente que espera, de um povo que espera e quer livre em brincar. Oba, 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 recebe ali os nossos dons. Oba, 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 a oferta de nossas nações. Oba, 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 recebe sem o pão e vinho. Oba, 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 a conquista de um povo a caminho. Opa, oba, 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 a oferta de nossas nações. Que é de Cristo e do povo E que é livre, opa Opa, opa, opa Recebe, opa, em nossos nós Opa, opa, opa A oferta de nossas nações Opa, opa, opa Recebe, Senhor, pão e vinho Opa, opa, opa A comissão de um povo a caminho Orai, irmãos e irmãs Para que estas oferendas Oferendas da nossa vida Do nosso caminho sejam aceitas Por Deus Pai, todo misericordioso Este é o Senhor, por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Nós vos apresentamos, ó Pai Nossas oferendas E vos suplicamos humildemente Assim como destes a vossos mártires A força de proferir A morte ao pecado Fazemos inteiramente Dedicados ao serviço Do vosso altar Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelos mártires, São Carlos e seus companheiros E tantos outros mártires Que confessaram o vosso nome Derramaram seu sangue como Cristo Manifestais vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem Para sermos as testemunhas De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com todos os vossos anjos e santos Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo É o Senhor na luz Santo, Santo É o Senhor Jesus Uma canção sideral de um rosana total A criação sextazinha O céu e a terra também Em toa seu grande amém Vem te ver aquele que vem Aquele que vem Aquele que vem Em nome da luz Vem te ver aquele que tem Aquele que tem Aquele que tem Aquele que vem Aquele que vem Aquele que vem Nosso Senhor Jesus Nosso Senhor Jesus Santo, Santo É o Senhor Jesus O corpo do meu Senhor É força viva de paz O corpo do meu Senhor É força viva de paz O corpo do meu Senhor É força viva de paz O corpo do meu Senhor É força viva de paz Vinho que vem Vinho de festa 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 Junto Fazendo esse caminho Quando se fala A Dere A agência De desenvolvimento Regional Então cuidando também Do nosso setor Da nossa região A grande metrópole Com serviço Pensando A ajudando Temos aqui A presença O professor Miguel Da professora Virginia Representando toda a equipe Da Dere Também a nossa região Psicopal Os padres aqui presentes Padre João Paulo Da Florania Nosso das Neves O Diácono Padre João Padre Onofre Que é o parvo Aqui dessa comunidade Paroquial Senhor Jesus Nossa Senhora Aparecida E com toda a comunidade Que também Que acolhe A nossa Romaria Agradeço aí O Frei Giovander Que sempre acompanha Todos os trabalhos De luta Da nossa Luta diversas Com certeza Vamos sempre Contar com a sua presença E aqui Também registrando A presença Do nosso amigo Secretário de Cultura E Turismo Cássio Onde Aliás Cassiano Correto Então Cassiano aí Secretário De Cultura E Turismo Na nossa cidade Santa Luzia E registrando então Esses momentos importantes Com certeza Às vezes Falta algum detalhe Mas o Senhor sabe Que todos nós Que estamos aqui Viemos Para um trabalho bonito Uma causa justa Lembrando aqui também O Glauco Que faz parte De toda a comissão Pensante Organizando Esse dia Dessa Quarta Romaria Que é filho Desta terra Que acompanha Que vive Toda a realidade Importante E a necessidade Para este local E para a nossa Grande metrópole Aqui de Ocesano De Belo Horizonte Então Registro aqui O meu agradecimento A todos Que contribuíram Contribui E continuarão Para o bem Do povo De Deus Para o bem Do povo Que precisa Ser cuidado Zelado Como o próprio Senhor Jesus Nos pede Cuidemos Todos nós Somos irmãos Irmãos Uns dos outros Irmão A natureza Que precisamos Também olhar Pela natureza Pelo cuidado É porque é dela Que nós recebemos A vida Se falta o ar Falta a vida Se falta água Falta a vida Se falta Alimento Falta a vida Então É uma integração De realidade Para que a vida Aconteça E precisamos Cuidar da vida Cuidar do planeta Cuidar da nossa Casa comum Cuidar de todos nós E de toda a nossa Terra Que é ponte Vida E origem Para todos nós Muito obrigado Que Deus abençoe E muita paz Chegando ao final Desta nossa Bela Romaria Desta caminhada Desta celebração Nós queremos Acolher A mãe de Jesus E nossa mãe Para que ela Sempre Interceda Por todos Os nossos Povos E as nossas Lutas E que assim Emboçamos Com a sua Intercessão Saímos daqui Abençoados E fortalecidos Com a presença Do Senhor Em nossas Vidas Mãe negra aparecida Na luta de cada dia Defende a nossa vida Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida Mãe negra se defende a nossa vida Mãe negra que aparece defendendo a nossa vida Mãe livre e corajosa Mãe livre e corajosa Mãe negra aparecida Mãe negra aparecida Na luta de cada dia, defende a nossa vida Mãe negra aparecida, mãe negra aparecida Na luta de cada dia, defende a nossa vida Do calvário até a cruz, tu for de participante Mãe de Deus, acorde o povo oprimido a cada instante Mãe de Deus, acorde o povo oprimido a cada instante O teu canto de alegria, o teu povo é libertado Deus eleva os pequeninos e os grandes são derrotados Deus eleva os pequeninos e os grandes são derrotados Mãe negra aparecida, mãe negra aparecida Na luta de cada dia, defende a nossa vida Mãe negra aparecida, mãe negra aparecida Na luta de cada dia, defende a nossa vida Comunidade e de moda essa comunidade de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões Que aqui nos acolhe e que sejamos uma benção Uns para os outros e para a nossa casa comum Que a Trindade Santa, Deus todo misericordioso Na sua infinita misericórdia, vos abençoe Vos proteja e vos conduza sempre Por um caminho bom de justiça e de paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada Senhor Atenção É o que foi Nosso Deus é o artista do universo É a fonte da luz do ar da cor É o som, é a música e a dança É o mar chegadeiro e pescador É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor Aleluia 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 Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar Aleluia 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 Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar